Música Eu não tenho campeão e tanta galera Que é garantido é o mais querido Simbora, não vá! Simbora, bota! Simbora, fecha, não para! Simbora, bota, e o show! Vivo! O meu vapeiro do seu no teu memento O meu vento é para dançar e evoluir Sou visório de luar tão fácil, na noite a galera Vai me amar com a parte Sou visório de luar tão fácil, na noite a galera Se arranca comigo e vai! Vamos! Vamos! Viva! E aí Sensacionou a verdade, eu quero vir comigo hein Vai, vai! Deixa de dar uma coisa, que é o meu mistério Que é o meu mistério Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro O amor da minha vida É a tua casa, que eu vou te adoro O meu passado será sempre o seu lugar Mala sem as palavras, malangas Vem lá, oh-oh-oh Eu te adoro, eu te adoro 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 De repente eu vou cantar pra ver você dançar comigo até embaixo e vai Vimei o boi Vimei o boi Vai embaixo, vai, 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 vai Vimei o boi 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 Palavra diz que vai poder baixar A unha me enfocação É girar como porta-aço de banqueira Carregando pela brisa É lutar de novo Enquanto anorda minha vida É a rica do meu coração Essa é o seu vento Mas assim vai deixar o meu céu Parabéns, vai É lutando do meu pecado A volta que a chuva Viva a terra que está Diva quando eu vou gravar Eu sinto um puto no ar Canta, irmão! Vem! Viva, irmão! Vem! 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 Como são do grande ano Para o Cristiano! Abraço meu querido! Daqui a pouquinho o Cristiano! Vem! 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 Tem alguém gostado aí? Então vamos começar! E jáρω do vídeo! Tchau! 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 Personally bem! Tchau! Tchau! Tchau!